Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações. Quanto é 7 décimos mais 4 quinzeavos? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias técnicas que a gente pode utilizar para adicionar frações. Neste caso, eu vou utilizar a técnica com o MMC, o menor múltiplo comum. Porque nós temos aqui denominadores diferentes. Esses denominadores são um pouco maiores, são 10 e 15. Eu vou ver quanto que é o MMC, o menor múltiplo comum, a 10 e 15. Isso pode nos ajudar, ok? Então, vamos lá! Para calcular o MMC, eu vou utilizar aqui o algoritmo da fatoração simultânea. Escrevi o 10, uma vírgula só para separar. Escrevo aqui o 15. E agora eu vou testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos. Veja! O primeiro número primo natural é o 2. Como o 10 é divisível por 2, eu já coloco o 2 bem aqui. 10 dividido por 2 é igual a 5, eu escrevo aqui. Ok, pronto! Como o 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Aqui está. Agora, eu vou olhar para os números 5 e 15. Nenhum deles é divisível por 2, porém, o 15 é divisível por 3, que é o próximo número primo. Então, eu escrevo 3 bem aqui. 5 não é divisível por 3, eu repito. Aqui está. Agora, 15 dividido por 3 é igual a 5, eu escrevo bem aqui. Agora, eu olho para os números 5 e 5. Nenhum deles é divisível por 3. Na verdade, o 5, ele mesmo, é um número primo. Então, eu escrevo 5 bem aqui. 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está. 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está. Pronto! Essa parte acabou, porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, a gente tem o número 1. Agora, nós já temos tudo pronto para escrever o menor múltiplo comum a 10 e 15. Ele vai ser dado pelo produto desses números que apareceram na coluna da direita. Veja só. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Eu vou anotar bem aqui e eu vou anotar bem aqui também. Ok. O MMC, o menor múltiplo comum a 10 e 15, é o número 30. De fato, 30 é um múltiplo de 10. Ele é 3 vezes 10. E 30 é um múltiplo de 15. Ele é 2 vezes 15. Mais do que isso, 30 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo tanto do 10 como do 15. E para que serve esse MMC, professor? Bom, ele vai ser o denominador de duas novas frações, equivalentes às frações que a gente já tem. Veja só. Professor, mas ficam faltando os numeradores. É isso que a gente vai determinar agora. Acompanhe. Veja só esse primeiro caso. Antes a gente tinha 10, agora a gente tem 30. É como se esse 10 tivesse sido multiplicado por 3. Então, eu vou aqui em cima e multiplico 7 por 3 também. 3 vezes 7 é igual a 21. Eu escrevo bem aqui. Isso significa que a fração 7 décimos é equivalente a 21 trinta avos. Agora, veja esse segundo caso. Antes a gente tinha 15, agora a gente tem 30. É como se esse 15 aqui tivesse sido multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 4 é igual a 8. E a gente pode até dizer que 4 quinzeavos é uma fração equivalente a 8 trinta avos. Agora que a gente tem frações com denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador. Beleza? E fazer a continha com os numeradores. 21 mais 8 é igual a 29. Pronto. Nós podemos dizer que 7 décimos mais 4 quinzeavos é igual a 29 trinta avos. Muito bem. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!